presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a se apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. Então, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.267, barra 2007, primeiro turno, dispõe sobre a definição das associações de socorro mútuo e da outras providências, de autoria do deputado Cabo Júlio. Discussão e votação do parecer sobre emenda, apresentada em plenário. Designo ao deputado Jean Freire para emitir parecer sobre o projeto em pauta, se está em condições de emitir parecer. Pois não, senhor presidente? Em face do exposto, somos pela rejeição das emendas nº 1, 2 e 3, apresentadas ao projeto de lei nº 4.267, barra 2017. Em votação. Em discussão. O projeto se encontra em votação. Senhores deputados, que forem pela aprovação do mesmo, permaneça como se encontram. Aprovado. Aprovado também o parecer sobre as emendas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.